A comissão temporária do Senado que vai investigar um suposto aumento da criminalidade no norte do Brasil marcou para esta quarta-feira duas audições. Os parlamentares vão ouvir o ministro da Justiça, Anderson Torres, e representantes da Univage, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. O grupo foi criado depois do desaparecimento do jornalista Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira, e tem como seu presidente o senador Randolfo Rodrigues e vice Fabiano Contarato. Nesta segunda-feira, o Papa Francisco recebeu os bispos da região da Amazônia por quase duas horas e conversou sobre o papel da Igreja Católica e a violência contra alguns povos. O líder religioso terminou o encontro colocando em um cocar enviado pelos povos indígenas da Amazônia. Mota. A comissão do Senado pode economizar muito tempo lendo o meu livro A Construção da Maldade ou assistindo o documentário que eu já citei aqui, o Entre Lobos da Brasil Paralelo, que vai ao ar hoje. Lá eu explico que o problema do Brasil, o problema da crise de criminalidade, vamos usar a palavra certa, não se trata de violência, nós estamos falando de crime, mas por algum motivo o pessoal da esquerda tem dificuldade de usar essa palavra. Aliás, um motivo muito bem demonstrado no comentário do senhor Lula, quando disse que interferiu para soltar os meninos. A esquerda é responsável por um projeto de destruição da justiça criminal no Brasil nos últimos 40 anos. O resumo desse projeto é a convicção de que o bandido merece todos os cuidados, benefícios e direitos e a vítima que se vire. Os assassinatos de Dom e de Bruno não têm absolutamente nada a ver com a Amazônia, com floresta, com meio ambiente ou com índios. Eles têm a ver com esse processo, com esse projeto nefasto de destruição da justiça do Brasil. A verdade que as pessoas não querem engolir é que se esses assassinatos tivessem acontecido durante um assalto no Rio de Janeiro, eles não seriam notícia. Como aconteceu na Amazônia, todo mundo aproveita para lacrar. Mas a preocupação aí não é com as vítimas. A preocupação não é com Dom e com Bruno. Não é com fazer justiça. A preocupação é conseguir uma vantagem política. E isso é terrível.